Então, vamos continuar com o nosso curso, tá certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre como aplicar a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. É claro que nós vamos ver isso para algumas e aí é um ponto que eu vou chamar a sua atenção mais uma vez. Nós estamos trabalhando com vetores, com grandezas vetoriais. Então é muito importante tomar cuidado. Nós fizemos um problema do fluxo através de um cilindro, que é um problema bastante simples. Depois nós exploramos um pouco o fluxo através de um cubo de um campo elétrico que não era uniforme. Então agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos, dado uma distribuição de cargas, nós vamos calcular, nós vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Então vamos lá, mas é importante tomar cuidado, estudem bem essas três aplicações, porque elas são aí muito importantes para outros problemas que a gente fazerem. Então vamos começar com uma distribuição linear. Vamos imaginar um fio infinito. E vamos imaginar que esse fio tem uma densidade linear de cargas que é constante. Primeiro a gente faz esse tipo de abordagem mais simples. Então eu tenho um fio infinito, vamos pensar um fio infinito. Esse fio tem uma densidade linear de tal forma que eu posso dizer que, dado um comprimento qualquer, a carga em um comprimento qualquer é L vezes lâmina. E eu quero saber o seguinte, qual é o campo elétrico? Se eu pegar um ponto aqui, um ponto P, eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto P. E eu quero, portanto, saber qual é o campo elétrico nesse meu ponto P aqui. Então eu tenho um ponto P e esse ponto P está situado a uma distância que eu vou chamar R desse fio. Olha só, se esse meu fio é infinito, está certo? Se o fio é infinito, você vai perguntar, mas esse ponto P eu sempre posso considerá-lo, porque eu estou chamando o fio de infinito, eu posso dizer que esse ponto P, não é? A distância dele aqui, esse ponto onde a distância do ponto P chega no fio, está certo? Está no meio do fio. Como está no meio do fio? Porque se o fio é infinito, qualquer ponto aqui está no meio dele. Essa é uma consideração simples. Você vai falar, o que é um fio infinito? Está certo? Imagina, por exemplo, que você tem um fio, uma rede de transmissão simples, está certo? Ou uma rede de distribuição. Você tem um fio lá na rede de transmissão, às vezes você tem um fio que tem 2 mil quilômetros. Se você tem um fio que tem 2 mil quilômetros, se você está mais ou menos num ponto, está certo? A uma distância de 50 metros desse fio, se você pensasse em 2 mil quilômetros, 50 metros, está certo? Essa distância é muito menor que o comprimento do fio. Então, os efeitos, quando eu estou dizendo que eu posso considerar qualquer ponto aqui, eu estou considerando que essa distância é muito menor do que o comprimento do fio, e mais do que isso, eu estou dizendo o seguinte, que efeitos que tem aqui, produzidos pelas extremidades, são negligenciáveis. Então, os efeitos que a gente chama de efeitos de borda, eles são negligenciáveis, eu não preciso considerá-los, está certo? Eles não têm, não é? É bom chamar assim, não devem, não exercem um impacto aí no que eu estou estudando, tá? Então, nós vamos imaginar, isso é importante? Por que é importante eu saber qual é esse que está nesse meio? Pelo seguinte, como é que eu calculo isso? Nós acabamos de ver, no tópico anterior do nosso curso, quando nós calculamos o campo elétrico, a partir de algum conjunto de distribuições de carga, nós pensamos o seguinte, eu vou pegar um elemento aqui, DQ, e vou calcular, está certo? O campo que esse elemento DQ produz aqui. Então, eu tenho um campo DE aqui. Muito bem, Se esse meu elemento DQ, que está a uma distância, por exemplo, X aqui, está certo? Simétrico a esse elemento DQ, eu posso pegar a mesma distância X, eu posso pegar um outro elemento DQ, que produz também um campo elementar DE. Se eu somar, como essa distância R e esses dois valores aqui de X, são comuns aos dois vetores DE, esse meu elemento DQ tem a mesma carga desse elemento DQ, essa distância é igual a essa, essa R é comum para os dois, então, portanto, o módulo desse vetor DE é igual ao módulo desse vetor DE. Quando eu faço isso aqui, se eu somar, utilizando a regra do paralelograma, eu vou obter um campo elétrico que é perpendicular ao fio. As componentes na direção do fio, elas vão se anular, e eu pego, então, o meu campo elétrico resultante, ele é perpendicular ao fio. Então, por razões de simetria, eu posso considerar. Mais do que isso, vamos dizer assim, se eu rodar o fio, um segundo, todo mundo fecha o olho, e eu rodeio o fio. Não aconteceu nada. Esse tipo de geometria tem o que a gente chama de simetria cilímbrica. Tá certo? Qualquer ponto a uma distância R, qualquer ponto a uma distância R, tá certo? O que acontece nele, o valor do módulo do campo elétrico, ele é igual. Não tem diferença. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho meu fio infinito, eu tenho meu fio infinito, eu tenho lá o fio, e eu vou, eu de novo, quero calcular o campo num ponto P, e eu vou fazer o seguinte, para calcular esse ponto, esse campo no ponto P, nós temos, o que eu disse? Simetria cilímbrica. se eu tenho simetria cilímbrica, se eu tenho simetria cilímbrica, eu venho aqui, vou passar um cilindro, cujo eixo de simetria é paralelo ao fio, tá certo? Esse meu eixo de simetria é paralelo ao fio, não é? Tá aqui, tá lá o cilindro, tá? O eixo, não só paralelo, mas o eixo do cilindro coincide, não é? com o fio. Tá? E esse eixo aqui tem, né, esse cilindro tem um raio R, e eu vou dizer que ele tem um comprimento, que eu chamo de H. Tá? Muito bem, então agora o que nós vamos fazer é o seguinte, esse cilindro, tá certo? É uma superfície gaussiana, é uma superfície imaginária, eu criei ela em volta do fio, né? Quem existe é o fio, e obviamente o campo elétrico, né? Então vamos lá, eu já disse pra vocês que o campo elétrico, ele é perpendicular aqui, ó, aqui tá o campo elétrico. Em qualquer ponto que eu vier aqui no cilindro, tá certo? Em qualquer ponto que eu pegar aqui no cilindro, imagina que eu pego um elemento de área DA aqui, né? Eu vou pegar um elemento de área DA, e o campo elétrico, por simetria, ele tá aqui, ó. Se eu pegar um outro elemento aqui, por exemplo, né? Se eu pegar um outro elemento aqui assim, tá? O campo elétrico tá apontando, né? Pra cá, ó. E aí vai embora. Se eu pegar um elemento aqui na tampa, se eu pegar algum ponto na tampa, se eu pegar algum ponto na tampa, o campo elétrico, nós já vimos, ele também tá aqui, ó. porque essas duas coisas aqui, você tem que ver que tá em perspectiva, né? Ele tá apontando, é um ponto que tá aqui, Eu tenho a casca cilíndrica, ele tá aqui, ó. Esse outro ponto tá aqui, ó. Aqui, eu tô nessa situação aqui. Então, o campo elétrico, ele é sempre perpendicular ao fio. Aí, você vai ver o seguinte, se ele é sempre perpendicular ao fio, ele é perpendicular à casca cilíndrica. Nessas situações aqui, ó. Nessa situação aqui, o vetor dA tá aqui, ó. Nessa aqui, o vetor dA tá aqui, ó. Aqui, o vetor dA tá aqui, ó. Aqui, ops, o dA tá pra cá. Na tampa do cilíndro, o vetor dA aponta pra fora. Hum, bacana esse trem, hein? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fluxo através dessa superfície cilíndrica, cilíndrica vai ser igual a, a integral na superfície toda, de E escalar dA. Só que, nesta tampa de K, e nesta tampa de K, o vetor dA é perpendicular ao campo elétrico. Se eles são perpendiculares, o produto de E escalar dA, nessa tampa, e nessa tampa, é zero. Portanto, isso aqui vai ser, simplesmente, a integral sobre essa superfície cilíndrica aqui. Bom, nessa superfície cilíndrica aqui, o E e o dA, são paralelos em qualquer ponto da superfície. Portanto, o produto E escalar dA, em qualquer ponto dessa superfície, vai ser igual a E vezes dA. Então, isso aqui vai ser igual a E, vezes dA, na superfície cilíndrica. Muito bem, eu disse pra vocês o seguinte, esse problema tem simetria, tá certo? Esse problema tem simetria cilíndrica, o campo elétrico em qualquer ponto dessa superfície cilíndrica, tem módulo constante. Olha lá, o vetor campo elétrico muda de posição, tá vendo que o vetor muda? Mas o módulo dele é constante, e aqui eu tô levando em conta o módulo do vetor. Se o módulo é constante, eu posso botar ele pra fora, e fico só com a integral de dA, que é a área da superfície cilíndrica. Quanto que é a área da superfície cilíndrica? A área da superfície cilíndrica é 2πr vezes h. Então, isso é 2πr, ops, só fazer o r certo, 2πr vezes h. Esse é o fluxo. Quanto que é a carga que tá aqui? Agora eu vou olhar a carga que tá nessa contida aqui dentro, tá certo? O fio tem uma carga que é dada por lambda, agora eu vou só olhar a carga que tá dentro da superfície, tá certo? A carga que tá dentro da superfície de oceano. Só pra ficar claro, né? Isso aqui, ó, é essa carga que tá dentro da superfície de oceano. Tá claro isso? É só aquele pedaço. A carga que tá fora da superfície de oceano não produz, não contribui pro fluxo. Tá? Muito bem. Se eu faço essa conta aqui, não é? Se eu faço essa conta aqui, perdão, se eu faço essa conta, qual é a carga que tá lá? Bom, é a lambda vezes h. A carga que tá ali é lambda vezes h. Eu falei, a carga, né, que tá envolvida. Se eu faço isso aqui, h corta com h, e o meu campo, portanto, vai ser igual a, opa, dividido por epsilon zero. Tá certo? Carga dividida por epsilon zero, né? Então, o meu campo, o meu campo E, vai ser igual, então, a lambda, dividido por 2pi epsilon zero, vezes r. Então, é um campo que cai linearmente com r. Diferente de uma carga puntiforme, numa carga puntiforme, nós vimos o campo cai, né, numa carga puntiforme, o campo cai com r². Num dipolo, o campo cai com r³. Numa carga linear, o campo cai com r. Tá? Então, agora, nós vamos ver o próximo problema. O que nós vamos ver, né, agora, é um plano infinito. Tá? Então, vamos passar agora para o plano infinito. Então, nós vamos supor o seguinte. Então, vamos ver agora o plano infinito. Tá? Então, nós vamos supor que eu tenha um plano. Você pode perguntar, esse plano é um plano condutor? Na verdade, isso é uma superfície carregada. Não é? As cargas aqui estão imóveis. Tá? Tanto faz se for um condutor ou isolante, mas é uma superfície, não tem volume. É uma superfície carregada, e as cargas estão imóveis. Não é? Sobre essa superfície. Tá? E o que eu quero saber é qual é o campo num ponto P, tá certo? Que está a uma distância, de novo, vamos chamar a distância R, dessa superfície. De novo, eu estou trabalhando com um plano infinito. O que quer dizer que eu estou trabalhando com um plano infinito? Quer dizer que a minha distância R ao plano é muito menor do que o tamanho do plano, portanto, eu não preciso considerar o que a gente chama dos efeitos de borda. Eu não preciso olhar para a borda e perguntar qual é o efeito que a borda está causando aqui. Isso não é importante para o meu problema. E em física, isso é um procedimento típico em física, tá certo? Quando você calcula a velocidade de uma pedra que está caindo, você não vai perguntar mas aquela cadeira ali atrai com a caixa, não sei o que. Não. É a terra que está atraindo. Os outros efeitos são irrelevantes para o fenômeno que você está estudando. Mesma coisa aqui. A borda aqui não é relevante. Pode ser que você vá trabalhar mais adiante no problema em que a borda seja relevante. Não é o caso agora. Tá? Muito bem. Então, suponha que eu tenho essa superfície aqui. Primeiro passo. O que eu fiz no fio? Primeira coisa que eu faço é tentar qualitativamente entender como é que é o campo elétrico produzido ali. Tá certo? Qualitativamente no seguinte sentido. Se eu souber o comportamento do campo elétrico, se eu entendo o comportamento do campo elétrico, eu posso escolher uma simetria que seja adequada para a resolução do problema. Então, primeiro, eu vou fazer uma análise qualitativa e vou ver o seguinte. Suponha que eu pego agora, né? Eu vou pegar aqui no plano. Suponha que eu pego um elemento aqui de quê? E vou calcular o campo elétrico produzido por esse elemento de quê? E é o meu campo elétrico de E que está aqui. Tá? Então, esse é o elemento, o campo elétrico de E. Se eu pegar, né? Se eu peguei uma distância, por exemplo, que eu vou chamar aqui de X, e eu vou pegar um elemento de quê? E há uma mesma distância X aqui. E vou calcular o campo que ele produz aqui. Ora, se essa distância X é igual a essa distância X, se R é comum, se DQ é igual, o módulo desse campo aqui é igual ao módulo desse campo aqui. Mais do que isso, tá certo? Se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque os dois catetos são iguais, e a hipotenusa, portanto, é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, o ângulo que esse vetor DE faz com a vertical aqui, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Se esses vetores têm o mesmo módulo, se esses vetores têm o mesmo módulo e o ângulo entre eles é vertical e é a mesma, portanto, a soma dos dois vai me dar um campo que está, vai me dar um campo que está na vertical, perpendicular ao plano. Tá? Ora, Ah, mas você pegou dois DQ, eu posso pegar todos os DQs para qualquer, como o plano é infinito, para qualquer DQ que eu pegar, né, para qualquer elemento DQ que eu pegar, ó, se eu pegar um DQ aqui, eu vou ter um outro DQ nesse lado aqui, né, lembra, o plano é infinito, meu desenho é finito, mas o plano é infinito, tá? Então, qualquer elemento DQ que eu pegar tem um outro simétrico aí e vai produzir esse mesmo efeito aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Né, da mesma forma que eu fiz no caso do fio, né, vamos olhar o plano agora, olhando o plano agora, tá certo? De lado aqui assim, então, tá o plano aqui, tá? O plano infinito aqui, né, eu tô olhando aqui e o meu ponto P tá aqui, ó, tá o ponto P é uma distância M. Tá o meu campo elétrico, eu já fiz a análise qualitativa, né, tá o meu campo elétrico, aqui, ó, pam, tá ele aqui. Muito bem, você vai falar, ah, mas peraí, se eu olhar pra baixo, não tem, porque esse aqui não é igual ao fio, que tinha uma simetria, né, se eu olhar pra baixo, o que que acontece? Se você olhar pra baixo, a mesma coisa, a mesma análise que eu fiz pra cima, eu posso fazer pra baixo e se eu pegar um ponto P que tá a uma distância R aqui, eu também tenho um campo elétrico E que aponta pra baixo, tá? Então esse plano eu produzo um campo pra cima e eu produzo um campo pra baixo, né, como eu peguei a mesma distância R, eu tô supondo, então, que o módulo aqui é igual ao módulo aqui, tá? Eles têm sentidos contrários, mas o módulo ali, né, o que que eu vou fazer? eu vou pegar e passar aqui, né, por exemplo, uma superfície gaussiana, que eu vou, por exemplo, poderia ser muito bem um prisma, né, ou poderia ser, se eu quiser olhar aqui, nessa vista mais em perspectiva, se eu olhar aqui, ó, eu poderia imaginar que aquela minha superfície ali, tá o ponto P aqui, aquela minha superfície ali, eu posso, opa, eu posso desenhá-la, mais trem, então, meu ponto P, e eu posso desenhar essa superfície aqui, tá ela aqui, ó, tá? Tá o campo elétrico aqui, e aqui na parte de baixo, também, tá o campo elétrico aqui, tá certo? Ela pega aqui, então, esse aqui, eu tô olhando de lado aqui, eu tô olhando a figura numa tentativa de perspectiva, que é assim, é, eu esqueci de mencionar pra vocês, que eu vou considerar, que a distribuição superficial, nesse caso aqui, ela é uniforme, tá? Então, a quantidade de carga tá uniformemente distribuída, né, é aquele programa do disco, que eu discuti com vocês naquela hora, né, que eu tenho uma cobertura, tá certo? Eu pintei, né, com uma tinta, é, essa superfície, de forma que essa distribuição seja uniforme, tá? Vamos lá! Então, o que nós vamos fazer agora, é fazer o cálculo, né, da lei de Gauss, nessa superfície aqui. Mais uma vez, o seguinte, o campo elétrico, em qualquer ponto, agora, dessa superfície aqui, ele tá paralelo a essa geratriz, né, aqui eu tenho o meu vetor da, perpendicular à superfície, aqui, de novo, eu tenho o vetor da, perpendicular à superfície, e aqui eu tenho da, perpendicular à superfície. Essa distância aqui, ó, só pra relembrar, essa distância aqui, eu chamei de R, essa distância aqui, eu também chamei de R, tá? Então, vamos lá! Quanto que é o produto escalar de E, escalar da, sobre a superfície cilíndrica? Zero! Porque E e da são perpendiculares. Ah, você fala, é esse da E que eu tô multiplicando por da? Não! O E que eu tô multiplicando por da, é um E que tá aqui, ó! é esse E que eu tô multiplicando por da. A única coisa que eu tô dizendo, você tá dizendo, é esse E igual a esse E aqui? Não! Tá certo? Eu não tô fazendo essa afirmação, eu tô dizendo que o E aqui, em qualquer ponto do espaço, porque eu não fiz nenhuma restrição, quando eu fiz essa análise aqui, em qualquer ponto do espaço, o E é perpendicular ao da. Se eu pegar, ah, se você pegar um DA aqui assim, ó, e pegar um DA aqui, nesse ponto aqui. Uai! Se eu pegar um DA aqui, eu posso dizer que o E nesse ponto, também é perpendicular, porque o E é sempre perpendicular ao plano. Tá? Eu não fiz, presta atenção, eu não fiz nenhuma restrição, não é, nessa análise aqui, se era próximo do plano, se era mais pra lá, mais pra cá. A única consideração que eu fiz, é que o plano é infinito. Se o meu plano é infinito, o E que eu pegar em qualquer ponto do espaço, vai ser perpendicular ao plano. Tá? Muito bem! Se eu faço essa conta, então esse E vezes A é zero, esse E vezes A é zero, e toda a superfície cilíndrica é zero. Então, o meu fluxo, o meu fluxo, nesse caso, vai ser o E vezes DA. Ó, E vezes DA, de novo, vai dar um módulo de E. O módulo de E, se essa distância R aqui, a única consideração que eu fiz, foi sobre a distância R, né, essa tampa tá a uma mesma distância R, então o meu E não vai variar sobre essa tampa, não há nenhuma razão pra que ele varie, eu vou botar o E pra fora, eu vou ficar com ele, vezes A, que é a área da tampa, e embaixo? Embaixo, eu tenho o E e tenho o A, o DA na mesma direção, e sentido, né, então eu vou ter E vezes A, tá certo? Olha, quanto é que vale a carga que tá aqui? Então, eu tenho que duas vezes E vezes A, é igual a carga que tá aqui, olha a carga aqui, ó, é essa carga que tá aqui, tá vendo? não, a carga que contribui pro fluxo, é a carga que tá contida, né, dentro da superfície cilíndrica, então essa carga aqui, tá certo? Vai ser sigma, se é o cilindro, né, a área que tá aqui, é a mesma, sigma vezes A, né, dividido por Epsilon zero, e eu posso dizer, portanto, que o meu campo é igual a sigma, sobre dois Epsilon zero. Esse dado, é um dado interessante, é, por duas razões, primeiro, que é um, o campo elétrico, não depende da distância R, isso, isso desdobrou-se na, na análise que eu fiz, né, na conta que saiu que o campo não depende, então o campo próximo à superfície, não depende da distância essa superfície, tá certo? A segunda coisa, você faz o I, mas o campo na superfície, condutora, era a sigma sobre Epsilon zero. O que que tá acontecendo aqui? Olha, tá acontecendo que a superfície, se eu pegar essa superfície aqui, fechá-la, tá certo? Se eu fechar essa superfície, essas contribuições que tem lá dentro, vão, é, se anular, e eu tenho o campo zero, não é, dentro da minha, da minha superfície fechada. Aqui é um plano, né, aqui não é uma superfície fechada, tá? Tem um arranjo, particular, tem um arranjo particular, que é, é, bastante, é, importante, e que nós vamos ver, não é, mais adiante no nosso curso, tá certo? que é o arranjo em que eu tenho duas placas condutoras, uma placa com carga positiva, e uma placa com cargas negativas, placas paralelas. Então, eu tenho duas placas paralelas, e essas placas, elas têm a mesma distribuição, sigma mais, não é, é igual ao módulo de sigma menos. Então, é a mesma distribuição superficial de cargas, quer dizer, mesmo assim, o mesmo valor em módulo, né, uma é carga positiva, a outra é carga negativa. Como é que é o campo elétrico produzido por elas? Bom, eu tenho três, essas placas são infinitas assim, tá, assim, pra baixo, aqui é só um corte, que eu tô fazendo nelas, né, como é que é o campo? Aqui, aqui e aqui. Então, vamos olhar o seguinte, na carga positiva, a placa positiva vai produzir um campo, que tá aqui, ó, esse campo aqui, nós acabamos de ver esse campo produzido pela placa, o módulo aqui é igual ao módulo aqui, é igual ao módulo aqui, esse arranjo é aquele arranjo que produz o campo elétrico uniforme, né, tá certo? Então, esse é o campo produzido, é sigma sobre 2y0, sigma sobre 2y0, sigma sobre 2y0, qual é o campo produzido pela carga negativa? O campo da carga positiva se afasta da carga positiva, o campo da carga negativa se aproxima da carga negativa. Então, é menos aqui, é menos aqui, e é menos aqui. Lembra, princípio da superposição, eu posso somar os efeitos, tá certo? Se eu somo os efeitos, o campo total aqui é zero, o campo total aqui é zero, esse aqui, ó, as duas distribuições têm o mesmo valor em módulo, né? Então, aqui é sigma sobre 2y0, aqui é menos sigma sobre 2y0. Nesse caso aqui, eu tenho que o meu campo E vai ser igual a sigma sobre y0, onde sigma, tá certo? Se o meu eixo positivo tá pra lá, então esse meu campo resultante vai apontar pra lá. Você vê que isso independe da distância entre as duas placas, né? Então, esse arranjo é um arranjo bastante importante, né? Quem já teve uma certa visão dessa matéria, né? Vai olhar e falar, esse aqui é um capacitor bacana, esse aqui é um capacitor que nós vamos ver mais um pouquinho na frente no nosso curso, tá certo? Então, o campo fora é zero, não é? E o campo dentro é sigma sobre y0, porque eu somei os dois ali, tá? Vamos agora pra nossa terceira e última aplicação. Nós começamos com uma linha, passando por um plano, e agora nós vamos pra uma distribuição volumétrica de cargas, tá? No caso, nós vamos fazer uma distribuição, que é uma distribuição esférica.